Oi pessoal, hoje vou fazer uma oficina especial do dia das crianças, uma tattoo fake. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Feliz dia das crianças! Agora, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto